Deixa eu perguntar pra você se você tá preparada ou preparado pra conhecer essa coleção. Gente, ela tá incrível e ela tem uma história por trás. Nós vamos falar sobre a Collection. Ela foi inspirada em um showroom, em uma loja de um amigo, que é esse aqui, o Brunão, que eu fiz o showroom dele e prometi pra ele que eu ia montar uma coleção pra ele vender lá, mas também pra ser a cara dos amigos dele. E quando nós pensamos em fazer essa coleção pro Dia dos Pais, eu trouxe ele até aqui e nós fizemos um estudo com ele, realmente. Um cara bonitão, que gosta de se arrumar, tá sempre na estica, como dizia, tá sempre bem vestido, tá sempre na moda. É o tipo de pai que quer que o filho também esteja desse jeito e quer ter uma vida o mais perfeita possível. A descrição dessa coleção, ela tá muito a cara dele e eu vou colocar aqui na descrição pra vocês. pra vocês entenderem como olhar pra um público, ok? Pra uma persona e entender realmente os pontos que são úteis pra gente montar uma coleção de banho e pós-banho. É muito legal, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre realmente acertar. Quer conhecer? Quer entender como nós fizemos essa Collection e quais foram os pontos cruciais pra gente realmente acertar? Porque ele ficou apaixonado. E eu tenho certeza que essa coleção vai fazer muito sucesso por anos. Não é o seu sonho? O seu sonho é fazer, montar aí uma linha de banho e pós-banho e conseguir acertar na persona, o cara usar e querer ter esse cheiro pra sempre. Então, presta atenção nesse vídeo que ele é especial pra você. E aí, preparados pra conhecer? Essa linha que tá com cheiro, gente, incrível, incrível mesmo. E assim, me surpreendeu, porque quando eu fiz a pesquisa com ele, ele falou, olha, eu gosto de chegar nos lugares e as pessoas sentirem o cheiro e falaram, nossa, que cheiro bom, é esse tipo de cara. Porém, ele falou pra mim que o cheiro que ele mais gosta é o Angel. Sabe o perfume Angel? Ele falou, sério, Peter, na minha pele, esse adocicado, toda vez que eu vou em algum lugar, as pessoas falam, que cheiro é esse, Brunão? O que você tá usando? E é esse tal de Angel que surpreende as pessoas. Então, eu coloquei uma nota de Angel. Eu coloquei 30% de Angel, 30% também de um perfume que é inspirado, uma essência nossa que é inspirada no perfume Egoiste Platinum. Olha que legal. É um perfume da Chanel que eu usei por muitos anos, que ele está na nossa coleção como Peter Tafan, porque era o perfume que eu mais usava, e eu coloquei 30% também. Mas, eu também coloquei o Sultã 30%. Então, vamos lá. Primeiro, uma nota adocicada, picante, que é o Angel. Depois, eu coloquei com equilíbrio o mesmo ponto, uma nota de perfume masculino, um pouco mais senhor e um pouco cítrica, tá? Com o Sultã, que é inspirado no Sultã de Muscat, de uma empresa que eu conheci fora, conheci em Madrid. E ele é totalmente amadeirado e seco, pra ficar bem, bem imponente. E aí, eu tive que pôr, pra fechar essa fórmula e deixar ela redondinha, 10% de canela spice. Ficou incrível. Incrível mesmo. Ontem eu recebi um novo parceiro aqui, quando ele sentiu, ele falou, meu, que cheiro bom. Quer dizer, é uma mistura que ficou bem redondinha, e que eu fiz 5 amostras pra ele, e dessas 5 amostras, ele adorou essa. E ele disse que tanto na casa, como no carro, na pele, e no chão ruim, ele tá fazendo o maior sucesso. Legal, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pra gente fazer sucesso também, a gente pensa na pele, correto? Como que a gente vai tratar a pele desse cara? Nós colocamos extrato de folha de oliva, que é incrível. Depois estuda os extratos. Quando a gente fala assim, extrato, óleo e manteiga, tenha curiosidade de ir lá, vai no meu site, lojapitripaiva.com.br, ou na Soapedia, tá? E aí você joga, e você vai ver toda a ficha técnica desses produtos, pra você entender pra que serve, o que ele faz na sua pele, como você pode usar, onde você pode usar, que isso é muito importante. Nós usamos extrato de folha de oliva, usamos o óleo de rícino, que é muito legal, super cicatrizante e trata muito bem a pele, e manteiga de ucuba, que é uma das manteigas mais protetoras e hidratantes que a gente tem. Ela cria realmente um filme, e faz com que a pele se mantenha mais líquida, isso é muito legal. Então essas são as propriedades, tá? E se você não tem esse jornalzinho, você pode entrar no nosso site, que tem a descrição de cada uma das três coleções que nós criamos masculinas pra esse Dia dos Pais. E lembrando que o público, né, ele, masculino, ele tá aí, super ativo, e querendo novidade pra eles, não é só o feminino. E o masculino tá ávido de compra, e de achar o produto que realmente vai ser o cheiro dele. Lembra disso, tá? O homem tem mais fidelidade com o produto, e se você acertar, estudando as pessoas à sua volta, com certeza você vai ter sucesso o ano inteiro, porque ele recompra muito bem. Agora deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho o que a gente montou. Inspirado, então, no showroom dele, eu não podia deixar de colocar, porque quando a gente foi montar lá, a gente não tinha muita verba, então a gente tinha que fazer tudo muito arranjado. E aí o que eu fiz? Eu fiz as estantes com bloco, e como a marca dele chama o básico, basicão, nós usamos telha, cimento, peças bem tradicionais e bem básicas, como o pallet, o tonel, o tambor, tudo que as pessoas entendem de, nossa, que básico. Só pra vocês terem uma ideia, tem um lugar que é branco e preto, e eu coloquei rolo de tinta, eu coloquei rolo de papel higiênico, porque era branco, eu precisava de branco e preto, eu coloquei o que ele tinha no estoque pra fora, e as pessoas amaram. Isso é muito interessante, você entender a alma da brincadeira, pra você conseguir montar tudo isso. plantas, tá? Pra trazer conforto. Dessa vez, pra dar esse upgrade, nós colocamos, eu peguei, eu me inspirei em uma foto, vou até colocar aí pra vocês, em algumas fotos do Pinterest, mas essa foto que vocês estão vendo, me inspirou a fazer essa, essa parede, né, que é essa estante aqui embaixo, com as lenhas, e é muito show, eu achei que a ideia dá pra virar um biombo, dá pra virar várias coisas, então eu vou colocar pra vocês algumas outras fotos de referência que me ajudaram a montar esse cenário, pra vocês, e uma delas foi em uma cafeteria, eu acho, que a pessoa colocava o cardápio nesse rolo na parede, quer dizer, ele puxa, escreve de novo, e vai colocando o cardápio nesse rolo. Muito legal, né? Se inspirar, é olhar muitas fotos, muitas, vou dar uma passada aí, algumas fotos, uma atrás da outra, uma, outra, olha a outra, que incrível, mais uma, olha que legal, olha aqui essa outra, todas são fotos, mais uma, mais outra, eu copiei, eu fiz igualzinho, não, uma me deu um toque, outra falou do rolo, outra falou daquilo, e aí essa montagem, tudo, é o que monta um novo espaço, as pessoas falam que nada se cria, tudo se copia, tá certo? Porque as referências servem pra isso, e ajudou muito a gente. Aí vou mostrar agora produtos. Quando nós pensamos nessa linha, ela tinha que ser um pouco leve, né? Ela tinha que ser, como que eu vou dizer, sem muito rococó, e direto, e alinhado, então nós usamos frascos quadrados, usamos as cores, né? Então os pinos de cor dessa linha, é o tom do cimento, um pouco mais forte, e o preto. Quando a gente pensa nisso, a gente acha a foto de referência, a gente monta os pinos, os pinos de cor que eu já mostrei pra vocês, até deixei eles aqui, dessa vez esses foram os pinos, ó, tá? Que nós utilizamos, tadam! Quando a gente fala no pino de cor, a gente foi lá e chegou na cor, anotou, isso aqui tem preto e tem marrom, sabia? Esse também, e esse tem só preto, tá? Ah não, acho que esse tem preto e um pouquinho, não, esse só tem preto. Quando a gente faz isso, a gente tá criando o primeiro, na primeira parte do nosso trabalho. E pra você entender melhor como montar um projeto, eu vou colocar aqui um card, é card que chama, né? Um card, pra você assistir um vídeo bem antigo meu, mas muito importante pra você entender as oito etapas de um projeto. Pra você entender como nós realmente pensamos. Imagem de referência, público, cor, tudo direitinho pra vocês arrasarem. Agora eu vou dar uma passada em tudo que a gente fez aqui pra vocês entenderem. Difusor, aí nós fizemos também um kit com sabonete líquido, difusor, esse aqui é um sabonete 3 em 1, tá? Por quê? Ele acaba sendo pra barba, pra cabelo, pra tomar banho, pra mão, ok? Aqui a gente colocou um difusor menor, lembrando sempre que a gente coloca uma opção mais cara, um presentão, e uma opção menor, tá? Sempre tem essa opção, por conta de preço também, às vezes um é 40, o outro é 180, tá? E a gente coloca aqui um aftershave, um pós-barba, é um kit, ó. Olha que legal pro cara ter no banheiro dele. Perfuma, limpe, faz todas as necessidades principais dele, e também tem a pele hidratada, com o extrato que a gente fala, e tudo que a gente tem aí de obrigação pós-barba, como bactericida também, pra não dar foliculite. Ó, fizemos aí um kit, de presente, muito legal, né? Aquela vela que eu falei pra vocês, a gente tem duas opções, e como a gente tem aí a brincadeira do cubo, né? Esse aqui é um vidro que vende muito bem, pra fazer as velas, tá? E aí nós pensamos nos dois tamanhos, olha que show! E olha que básico, né? A pessoa ter ali, seja na sala, seja no quarto, seja no banheiro, ok? Quando a gente pensa nesses produtos, a gente vai pirando, né? Pensando em várias coisas. Então, eu tinha que ter algum elemento mais desenhado um pouco, e aí eu pensei em folhas, que eu acho que acaba sendo básico, e a gente fez esse kit pra vocês, ó. Tá? Um kit com as três cores, só com a folha. Vocês veem como tudo tá muito alinhado? Até o posicionamento, ó, isso aqui é o cartão perfume. Se o cara gosta de tá bem perfumado, se o cara quer entrar no lugar e quer que as pessoas sintam de verdade o cheiro dele, ele tem que ter um desse no bolso. Tem que ter um desse no bolso por quê? É super prático, ninguém vê. Aqui, ó. O meu cabe até no bolsinho melhor. Não, vai aparecer. Ó. Tadam! Ó o tamoico. É um cartãozinho, gente, ó. Quase não aparece. Tadam! Ok? E aí, depois ele vem aqui, ativa. Arrasou! Eu que adoro andar perfumado. Gente, esse cheiro tá incrível. Incrível mesmo. Esse vocês vão se surpreender. Esse é um cheiro que eu confio que ele vai ficar na minha vida por muito tempo, porque as pessoas vão falar e vão querer sempre esse. Uma coisa que a gente falou, praticidade e tratar bem. Shampoo sólido e condicionador sólido. Super em alta, tá? Lembra que esse aqui que tá na moda, então ele vai ver isso aqui, vai querer usar e vai querer testar. Uma outra coisa, um kit, que aí a gente tem um palette, uma bucha e uma barra de sabonetes com uma textura bem cimento e queimado. Olha que legal. Show, né? Vários produtos. Simples, tá? Vocês veem que a composição é muito monocromática até. E tá aqui, ó. Uma barra de argila preta, tá? Com argila cinza e tem carvão ativado. E aí eu fiz o carimbo da O Básico, que é a marca dele. Muito legal. O kit que eu falei pra vocês, não pode deixar de ter o carro perfumado. Então, aqui, ó. Perfume pra carro, 60ml. Show. Sabonete. Lembra que eu falei do 3 em 1? Cabelo, barba, tudo. Tá aqui, ó. O maior. Nesse frasco. Vocês veem que tudo se mantém quadrado, né? Pasta esfoliante. O cara se cuida. Tem que ter a pasta. Essa foi uma experiência que eu fiz em uma barbearia, que tem até a linha Barbershop. Vou até colocar aqui pra vocês. Ai, vou colocar pra vocês. Você que curte transformação, eu vou colocar um card aqui. Não sei se um ou dois, da transformação da barbearia. Eu acho que é um. Eu peguei uma barbearia, bem caidinha, fui lá e fiz uma proposta pra um amigo. Falei, deixa eu transformar essa barbearia? E aí eu transformei a barbearia e deixei ela incrível. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já fiz. Em dois dias, tá? Vou colocar o card pra vocês assistirem depois. E aí vocês vão ver essa linha. E nessa linha, o que que o Mickey, que é o dono de lá, o apelido dele era Mickey, ele fazia, ele passava o esfoliante no rosto dos caras como um bem pouquinho, na testa, rosto todo, e como um carinho, enquanto, tá? Tava amolecendo a barba e as pessoas adoravam, adoravam. E aí a gente percebeu que esse carinho é um carinho que às vezes o cara não tem e ele tá precisando. Um kit pra quarto, ó, ou pra sala. Um home spray, olha que conjunto legal. E água pra lençóis, que pode ser perfume pra tecido, sofá, cortina, e deixar a casa toda cheirosa. Show, né? Não dá pra vocês arrasarem? Dá pra vocês... Disso daqui que eu mostrei pra vocês, disso tudo que eu mostrei pra vocês, não dá pra vocês pensarem em mais coisas? Muito legal, né? Toda vez que a gente monta uma linha, mostra todos esses 10, 15 produtos, a gente tá falando sobre utilização. Qual que você vai escolher? Fica sempre essa dúvida na sua cabeça, eu sei. Qual produto você vai realmente fazer? Porque é muito, não sei o que é muito. Isso aqui é pra eu levar pra um estande, numa feira, uma mesa, numa feira, eu consigo levar tudo isso. Vou atender esse público masculino com excelência e eles vão ter várias opções. Vocês viram que aqui a gente tem um ritual de bem-estar, né? Seja pro banho, pro lavabo, pro perfume. Ah, falando em perfume, eu fiz também a colônia, ó, maior, tá? Esqueci de mostrar. Porque aí o cara gostou do cheiro. Esse aqui é o que ele passa em casa, aquele que ele passa na rua, tá? Quando a gente fala sobre esse monte de produtos que a gente colocou aqui, a gente fala pra você qual, qual ação, ação, passar perfume, tomar banho, shampoo, qual ação você acha que é básica e que esse cara faz? Que ele já faz, você não vai precisar de convencer. Passa esfoliante? Poucos fazem. Você vai ter que explicar, correto? O perfume pra carro, ele quer, mas ele tem o costume de borrifar perfume no carro, tem algumas coisas assim. O que já é básico, já tá no dia a dia dele. Quando você vê o que já está no dia a dia dele, é o que você pode começar. Porque ele vai falar, sério? Então eu vou trocar o meio, vou usar esse. Vou testar. E isso é muito legal. Então, essa é a nossa linha collection. A gente não fala coleção, collection, porque aí fica redundante, tá? Mas essa é a collection, ou a linha de banho, pós banho, bem-estar collection, inspirada no Brunão, tá? O básico. Vou colocar aqui o endereço deles. Essa roupa é dele. Ele trabalha, a ideia dele foi pegar uma costureira, que ele confia muito, tecidos bem legais, e começou a pegar as roupas que ele gosta de usar, e essa mulher começou a fazer de 30 em 30 peças. Tipo, ele fazia PM, PP, PMG, e aí 30. E aí ficava aquilo no carro dele, e ele saía pra vender. Só que isso começou a dar muito certo. E aí ele falou, não cabe mais no meu apartamento, meu carro tá lotado, preciso de uma ajuda. E aí como ele sabe que eu amo empreender, no sítio a gente conversando, eu falei, eu vou te ajudar. Eu tô pensando em montar um showroom, montar uma loja. Calma, calma, porque quando você tem dinheiro, ele, nada. Aí eu, falei, então vamos ter que fazer um pouco de dinheiro pra você conseguir, pelo menos, colocar essas peças dentro de algum lugar. Quando eu cheguei lá, no segundo andar de uma barbearia muito legal, de uma menina top, amiga dele, chegou lá em cima, eu acho que era um aluguel de 800 reais ou 600, eu falei, pouco dá pra você pagar, não se mete em dívida. Quando eu cheguei no andar de cima, era só caixa bagunça e bagunça. Eu, nossa, Bruno, se você trouxer alguém pra cá, vai queimar seu filme, é melhor manter dentro do carro. Vamos então ver o que a gente faz. E aí, a gente começou a desenhar. Eu falei, você vai precisar de me arranjar 12 paletes, palete velhão. Você vai precisar de duas telhas, comecei a falar, espelhinho, aquele espelhinho laranja, eu coloquei um monte na parede, peneira. Falei, isso é o que você precisa comprar. Entramos no Mercado Livre, começamos a procurar o mais barato, ah, então isso aqui já chega, essa luminária, isso aqui. E aí a gente montou aquilo em tipo, do sonho até a montagem, deu um mês. Tudo comprando devagarzinho, fazendo dinheiro, pensando como seria, tudo devagar. E deu mega certo. Ele, na inauguração, eu lembro que ele vendeu mais de 10 mil reais, na inauguração. Ele, meu Deus do céu, eu falei, então, agora vamos pra estratégia dos três envelopes. Não sei se vocês... hoje é o dia da etiqueta, né? É etiqueta, né? Eu vou colocar aqui uma da estratégia da divisão de lucros, que você pega uma parte pra comprar material, outra parte, você guarda, não é seu, 33%. E 33% você põe no seu bolso, pra devolver de onde você tirou, ou pra você pagar suas contas. E ele começou a fazer isso, aí depois, quando foi em janeiro, ele falou, ó, eu não abri ainda, aí ele abriu uma conta no banco online, e falou, eu não abri ainda a conta do banco pra ver quanto tá, vamos abrir junto, a gente vai ver, aê, conseguiu, conseguiu pra um próximo passo, melhorar, às vezes, otimizar alguma coisa dentro, colocar um sistema com tudo com preço, com tudo direitinho, quer dizer, assim que se cresce. Então, deixei o endereço dele aqui pra você, deles, né, porque ele é esposa, pra você conhecer, e pra você entender como é o início de um sonho, que às vezes você pode estar olhando aí pra uma pessoa que também tá começando um sonho diferente, mas os passos são sempre iguais. Honestidade, segurança, dança, pé no chão, sonha, mas com o pé no chão. Então a gente tá aqui pra te mostrar um pouco disso e um pouco da realização, da montagem da nossa coleção, que eu adorei, o cheiro tá incrível, tá tudo perfeito, e também da realização de um sonho de uma pessoa, que eu quero que você também acredite no seu, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Beijo!